Agora, antes da gente prosseguir, faz uns minutinhos que a minha produção colocou aqui e o cheiro já tomou conta do nosso estúdio. Pessoal, a gente tá recebendo aqui um recebido mais do que especial, né, de Elsa, que é de uma das nossas parceiras aqui. É a Dona Maria Salete, né, que ela trabalha com lanches por encomenda, tanto lanches salgados e doces, certo? E a gente agradece demais a parceria, né, o Recebidas, que é a mãe da nossa estagiária, Fatinha, que tá aqui com a gente, ajuda a gente aqui no programa. A gente queria muito agradecer, certo, aqui pelo belíssimo e cheiroso recebido, que eu vou já contestar, ver se está gostoso também, certo? A gente vai passar aqui só o número que ela utiliza pra encomendas, tá certo? É o 88-997-8509-29, certo? Então, façam a encomenda de vocês, que é de Elsa, tá aprovado? O chefinho aqui já aprovou. Improvadíssimo. Muito obrigada, Dona Maria Salete. Pode encomendar, viu, Júlio? Muito bom, viu? É empadão, né? É empadão o nome? Muito bom, viu? Muito bom. Deixa eu experimentar. Pode fazer a encomenda, porque vocês aí do outro lado não estão sentindo o cheiro, mas aqui tá muito forte, realmente. E muito gostoso, por sinal. Muito bom. Bom mesmo. Realmente aprovado. Inclusive, se quiser mandar algo nos próximos, a gente está aceitando também. Só agradecendo também, pessoal, aos nossos demais patrocinadores, certo? Que estão com a gente no projeto. Construtegs, Energia Solar, né? Autosco da Excelência. E todos os demais patrocinadores que acompanham a gente. E reforçar que se você quer a sua marca sendo anunciada aqui, entre em contato, que a gente te passa tudo direitinho, tá bom? Acompanha a gente lá pelo Instagram, que a gente se comunica tudo direitinho por lá, tá bom? Exatamente. E aí você ainda leva de quebra o nosso digital influencer lá pra sua loja, né, Alícia? Eu não sei design, não. Eu tô anunciando aqui sem comunicar a digital influencer, que não é isso aí. Qual a delícia? Muito bom. Agora, tem também uma história que a gente conversou em off, aí vocês confirmaram que o padre de Mendes é enterrado na igreja, né? Sim. É aonde ali na igreja? É bem, bem visível, porque é um lápis de bonde, que eu limito. Aqueles dizeres que tem lá, eu fui pegar com o padre Oswaldo, foi quem fez, né? Que ele, muito linda as inscrições que tem lá, bem dentro do estilo dele, que ele está indo de trem pra Nova Jerusalém, que é o céu. Ali, onde tem o altar do coração de Jesus, era o altar do Santíssimo. E a honraria feita assim aos padres é ser enterrada ao lado da capela do Santíssimo. Como o Santíssimo, na época, era ali, ele foi enterrado ali junto daquele altar. Entendeu? E é enterrado na igreja. Pronto, uma curiosidade, mais uma curiosidade do padre Chimeise. Ele não gostava de velas acessas. Tinha uma boa vela. Tinha uma boa vela. De finado, a gente tem aquele hábito, né? De acender uma vela no túmulo. Ele disse que não. Não precisa. Não há necessidade de vela. Ele tinha muitas peculiaridades, né? Assim, detalhezinhos que faziam dele, fazem dele, né? Único. Que vocês contando assim, é realmente peculiar. E tem até, às vezes, histórias que a gente não consegue acreditar hoje em dia acontecendo. Sim. Tem gente, a gente contando essas histórias, tem gente que diz assim, ô meu Deus, por que que eu não nasci dez anos antes para ter conhecido esse homem, né? E a gente teve esse privilégio, né? De conhecê-lo, né? Foi quem me batizou. Desde quando eu nasci, a igreja é daqui. Eu sempre fui católico. E a minha referência era o Padre Chimenez. Eu estudava em Fortaleza. Quando eu vinha para cá, todo mundo ia se divertir e eu ia estudar. Mas o Padre Pacharra, isso para mim era um prêmio. Eu achava muito bom. No caso, a sua, né, entrar para essa parte da igreja e tudo, é porque a sua família já era ou foi partido de você mesmo? Não, não. Já era. Já era, né? Já tinha essa influência. Mas eu acho que ele teve uma afinidade muito grande sua. Foi. E agora, por quê? Não sei. Eu sei que eu tinha uma afinidade, né? É tanto que eu tenho vários quadros desses. Não só desse modelo, mas de vários outros livros, textos. Inclusive, agora, tem outra informação que eu acabei de lembrar, que está bem recente. É sobre o Fusca dele. Fusca? Sim. Ele ganhou dois, um Fusca. Deixa eu... Esse, Adriano, pode contar com mais propriedade. Ele fez jubileu de prata, de sacerdócio. 25 anos de sacerdócio. A dona Linda era prefeita na época. E enfrentou uma campanha contra as senhoras e contra as pessoas, casais e tal daqui. Compraram um Fusca. Quando ele saiu da missa, o Fusca estava lá embalado de presente, com laço e tudo. Foi dado pelo povo. O primeiro carro dele, então... Foi. Foi esse. Foi nos 25 anos de... Teve uma missa com 25 padres da diocese. Foi. Tudo para ele se fazia muito bonito. Mas isso, na maioria das vezes, partia dele ou era um dássimo? Não, um povo. Porque, pelas histórias dele, não tinha, né? Pronto. Para uma outra coisa interessante, que no dia ele não gostava do aniversário dele. Eu vou lhe contar duas coisas interessantes. 5 de novembro. Certo? E um dia anterior, ele pegava o Fusca dele e viajava. Ia para Moribeca, onde ele falava muito, São José dos Mocós. Já sabia, as pessoas lá já sabiam que o padre ia viajar, porque lá é longe, né? Então, não tinha como as pessoas daqui ir cantar parabéns para ele lá. Então, ele ia para lá. Porque ele não gostava. Ele dizia, ora, mas por que, padre? Ele sempre que a gente fica mais velho, né? Para quê, né? E outra coisa é que ele tinha medo de alma. Tinha demais. Tinha de medo de alma. Tinha demais. Morria de medo. Talvez muita gente esteja até com surpresa ou rindo, né? É. Mas ele tinha medo de alma. É bem coerente. É bem coerente a gente dizer com vários, né? Mas ele tinha muito medo. Tinha muito medo de alma. Mas ele chegou a contar alguma história? Não, não. Mas, sabe? Eu ouvi muita história. Às vezes, acontecia assim. Quando morre alguém influente aqui em Santa Catéria, como foi um caso de um acidente, morreram três aqui no caminho da Catunda. E eu já sabia. Um dos velórios era na rua de baixo. Eu aproveitei, eu ia embora para olhar no patinho, hein? Tomar benção a ele. Quando eu cheguei lá, o Humberto, chegou na hora certa. Senta aqui, embora conversar. Eu já sabia, né? Ele já estava com medo. Queria que alguém ficasse ali com ele, um pedaço. Bora viajar, porque eu não celebro uma missa de corpo presente. Eu disse, padre, eu vou avisar a mamãe. Não precisa, não. Deixa que eu ligue. E ele ligava para a mamãe. Tanto que não deixasse ele só. E nós fomos celebrar essa missa na Boa Esperança, no distrito de Nova Russas. E ao chegar, chegamos aqui por volta das três da madrugada. Aí está bom, mas eu vou para casa agora. Não, Humberto, a Solange deixou uma coalhada aqui para nós. A Solange dormindo, estava ali. Uma coalhada? E eu achando que ele é estranho. Não, mas vamos com uma coalhadinha. Eu fui lá e meia coalhada. Humberto, a Solange disse que a Panela tinha outra coalhada tão gostosa. Bora, Humberto, mora comigo mais. Aí chama a Solange, chama todo mundo. Aí eu comecei. Ah, eu já sei. E eu aqui, indocente. Ele estava sem sono, não queria ficar solo. Aí, graças a Deus, que o vigia da rua passou, né? Viu a zoada lá dentro, a gente ficou reçando, aquela coisa. Então, ele já sabe, entrou, tomou aqui o cafezinho do Patimene, não sei o quê. Aí eu contei a história. Ele disse, não, mas vai, vai, que eu já sei o quê já. O vigia da rua já sabia, né? Que quando tinha missa de corpo presente, ele tinha medo. Demorava a dormir que só. Quando ele contava uma história também, que sentia uma mão passando nas costas dele. Isso é uma história até longa, que não dá nem para a gente contar aqui. E lá na Betânia, durante três noites, ele sentia uma mão passando debaixo da rede dele. E ele se assombrava e chamava o seu Tomás Lima, que era o sacristão da época. Seu Tomás, pode ter mais querosene aqui na Lamparina, que está ficando escuro. Mas era uma conversa, era para o seu Tomás ficar ali perto dele. Aí, bom, para resumir a história, ele não aguentou. E até que o seu Tomás arrumou a rede perto dele. E foi que ele conseguiu a dor. E ao chegar aqui na Santa Guitéria, no outro dia pela manhã, tinha um senhor na porta dele. Padre, o senhor celebrou a missa para ele pulando de tal. Tá bom. Ele foi na igreja e esqueceu. Esqueceu. Simplesmente, no outro dia, esse mesmo homem chegou e disse, padre, celebrou a missa para esse homem aqui e tal. E ele, da mesma forma, esqueceu. Na terceira manhã, este mesmo homem chegou lá, padre, pelo amor de Deus, padre. O senhor celebra uma missa para este homem pulando de tal. Dizia o nome do homem. Meu filho, por que é que o senhor, você quer que eu celebre essa missa para essa pessoa? Esse padre, porque ele tentou conversar com o senhor lá na Betânia, distrito da Hidrolândia. E o senhor não quis conversar com ele. Aí ele disse que pegou, como é o nome do homem mesmo, mas foi logo pegando um papel, pegando o bolso, falei que ele começou. Não, não quero conversar com ele não, vou logo a celebrar a missa. Isso aí que eu estou contando aqui, essa história, porque ele me contou essa história. Ele me contou em detalhes que eu, certo? Eu fiz aqui só um resumão. Mas ele tinha medo de alma. Eu não julgo. Ele disse que tinha medo. Ele disse, padre, como é que o senhor que é padre e tudo? Como é que só dá um conselho para alguém que tem medo de alma, não sei o quê. É complicado. Aí ele dizia, porque eu tenho medo que eles venham pedir missa. Também não, mas eu tenho medo do mesmo jeito. Eu, hein? Agora... É... É... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma